Fala aí família, aí nós tá como? Será que tá nevando? Se você tá doido, é meia de um ar, mas não dou conta do trem desse não, hein? Chamo! O trem tá bom, hein? Mas graças a Deus, o vereado não pode parar, né? Bora que bora, a segunda-feira abençoada aí, pra todos nós aí. Que Nossa Senhora abençoe, eu amigo aqui, né? Que negócio aqui dá gelado, nossa. Só tá fartando o sangue parar, hein? Você tá doido. É muito frio, muito calor frio. Vai vendo.